Olá estudantes, sejam bem-vindos a nossa videoaula parte 3 da nossa aula 1, cujo objeto de conhecimento é o conceito de projeto de vida. Na aula anterior a gente diferenciou sonho de projeto de vida, falamos um pouco sobre expectativa e realidade, falamos também sobre esse projeto de vida que está composto dentro do Novo Ensino Médio, dentro dos itinerários formativos, com certeza tudo está sendo novo para vocês, vocês já devem estar tendo contato também com o componente de eletiva, além do projeto de vida, claro, então são itinerários aí que vão ajudar na formação integral de vocês. Hoje nós vamos fazer uma abordagem de alguns conceitos do projeto de vida dentro do campo da psicologia, galera, é isso. Vamos lá, slide na tela. Então nós vamos trabalhar aí com alguns conceitos de projeto de vida, E aí, de acordo com algumas estudiosas aí da área da psicologia, nós traçamos aqui alguns conceitos. Então o projeto de vida são iniciativas, de acordo aqui com a Agostina Repeto, que um indivíduo toma para a realização, realização dos sonhos. Então observe que realização, galera, ele está voltado à ação. Realização depende de ação, e até rima, né? E observe que essa realização a depender do quê? Do sonhos, né, galera? Então essa questão entre sonho e ação, ela é uma língua muito tênue aí, né? Ela está bem próxima, tá? E esses interesses geralmente são futuros, né? Porque ela é a longo prazo. É por isso que a gente começa a trabalhar com o projeto de vida na primeira série do Ensino Médio, para que quando vocês cheguem à terceira série do Ensino Médio, vocês já tenham aí um plano, né, de ação voltado para o seu sonho, né? E aí é claro que todo esse sonho, né, ele depende, tem os fatores que você ancora para poder alcançar esse projeto de vida. E aí claro que tem a família, né, tem o contexto, tem a própria forma de organização, né? E aí aqui a autora colocou alguns exemplos, né? Como formação de carreira universitária, comprar carro, construir família, possuir uma casa. Observe, são todos planos, né, projetos que dependem de ação. Você não constitui uma família só no plano da ideia, né? Você precisa ter uma mulher, né? E para você conquistar uma mulher você precisa de uma ação. Não pode acontecer aqui nem no vídeo, onde o rapaz e a moça ficaram só planejando, né? Se conhecer, se casar, ter família, mas não fizeram nada para que isso ocorresse. Tá? Posteriormente, né, galera, a gente tem outro conceito aqui, que diz que projeto de vida é um plano pessoal. E é interessante, né, esse plano pessoal. Porque o projeto de vida é muito individual, né? As pessoas, elas não sonham em ser as mesmas coisas. Muitas delas não têm os mesmos planos, os mesmos interesses, né? Por exemplo, muitos de vocês não querem fazer uma carreira universitária, não querem fazer uma graduação, não querem se formar. De repente, né, você já quer abrir um próprio negócio, de repente você gosta muito dessa área da zona rural e quer montar um sítio, né, criar boi, ser fazendeiro. Ou seja, as metas, elas são diferentes, mudam de pessoa para pessoa. Mas todas as metas que vocês estabelecem, todos os projetos de vida, eles precisam de ação. Independentemente da carreira que você quer seguir, do que você quer ser. Tá bom? E aí, todas elas vão falar de ações, né? Ou seja, você tem que fazer acontecer. Não pode ficar esperando cair do céu, né? Outra mestre aqui na psicologia, né, Diana Pereira, disse que projetar e delinear o que queremos para a nossa vida, né? Eles estão mais perto, né, de acordo com os nossos, né, de acordo com as nossas ações, né, galera? Nossos objetivos, né? E quanto mais próximos e mais distantes o nosso projeto de vida, ele pode ser através de vários, percorrer de diversas áreas e domínios da nossa vida, né? Então, percorrer já traz aquela ideia, é longo prazo, né? É claro que nós, muitas das vezes, temos ideias e metas a curto prazo. E aí, nós vamos estabelecendo as nossas ações, né? Então, de acordo com as nossas metas. Então, é isso, galerinha. Nós finalizamos aqui mais uma videoaula. Na próxima aula, a gente vai trazer a devolutiva da atividade que o professor regente aí deixou para vocês. Tchau, tchau. Até lá.